E ae pessoal, aqui é a Paloma Hoje estou jogando online o jogo Guilty Gear Strive Peço pra vocês compartilhar esse vídeo com 3 amigos E também comentar, deixar seu like E bora pro vídeo, muito obrigada E é isso ai Gente, eu to enfrentando aqui o sol Segura essa Toma Tem o Cauter na sua cara Eita Ai, cascudo nele Eita Toma Fica em cima ai de mim Se só eu jogar, velho Eita Shoryuki Eita Porrada Só mais um golpe gente, que dá pra eu matar Tchau Essa doeu Oxi Oxi Fica pra lá Vem pular aqui pra você ver Meu Esse cara enfrenta Toma Olha Isso vai bem Não tem medo, agora você vai bem Ah Puxa vida Uma cara Você gosta de começar Muito meu golpe Toma Porrada Fica pra lá Chega né Puts meu Você me agarrou Você vai ver Chega Deixa eu bater Agora você vai ver O meu Buster Eita Eita Olha Vem se atacar Cai nesse canto Você vem atacar Que nem um doido Buster Esse é o grande Buster Missão cobrida Vai Fica pra lá Eita O cara veio nervoso Toma Aguenta o meu golpe Aí Bom que esse jogo Aqui os caras Enfrenta Toma Eita Só mais um golpe O cara Puts 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 Sabia Eita Puts Meu vacilei Deveria ter dado Uma porrada De longe E acertava Gente Torceu por mim Chega né Meu mega risco Eita Chega 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 Que essa magia Agora Mais um golpe Consegui Dar O meu Buster Aqui Já era a vida dele Aaaaah Slash Derrubou Meu robôzão Let's rock Eita Gente Olha Esse personagem Aqui também É rápido Eita Ah Bastante bom Putz Chaveira Esse chip é muito folgado Calma lá Só mais um golpe nele Ele morre Meu Se eu conseguir dar meu Baster Me derrubaram aqui Dá rasteira Não, cara Paca Paca Peraí Meu Agora você vai ouvir Eita Abreola Chega, cara Golpei Pessoal Olha só Os caras estão jogando muito bem Para com isso Seu louco Baster Olha aí Eita Eita Você vai ver o grande Baster Toma 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 Eita 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 Caindo pra trás. Puta aqui. Ah! Mas só falta eu ganhar, né? Putz meu. Eita, massacre! Chega, né, cara? Se eu chegar pra... Ah! Rasteira de novo. Agora você vai bem. Ah, para! Chega, vai ficar aí nesse canto pra eu bater um pouco. Vai, só mais um pouco. Não me nega nele. Para com isso! Slash na sua cara! Dua, três. Let's rock! Gente... Antes de começar o jogo, o cara já tá apertando os botões. Não é possível. Toma! Cara, virar esse jogo... Putz! Meu Basterd foi de maior sangue! Pessoal, continuam torcendo por mim. Dá um jeito nesse cara. Espada. Tá prela! Tá prela! Pouso de super-herói. Ela vai fazer o pouso de super-herói. Espera só. Pouso de super-herói! A pressão é enorme nos joelhos. Ah, cara. Agora eu não sei o bebê, hein. Esse cara vem preparado. Mas não adianta, não. Ele se treinou. Dá meu sangue! Eu preciso ir para cima! Toma! Toma! Uma grande Basterd! Minha arma na sua cara! Só um risco. Vai, fica aí. Qualquer vacina, eu morro. Ah, tacou! Minha arma na sua cara! Minha arma na sua cara! Não vai ficar assim! Duel 2, você vai ver! Putz, meu! Vem aqui, ó. Tá prela! Jogou lá do outro lado! Ai, meu Deus! Para se... Toma! Meu grande Basterd! Morre logo! Vai você também para o outro lado! Eita! Só um risco para você! Nossa! Jogou bem esse cara, meu! Que massacre! Não vem, não! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui! Se inscreva no canal! Compartilhe com seus amigos e amigas! Então, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!